Pessoal, eu estou aqui comprando meu pacote de viagem, só que eu estou com dúvida se eu vou para Cancun ou para Punta Cana. São duas praias belíssimas, praia Paralelizica, praia lindíssima, porém eu estou com dúvida. O preço, imperdível. Eu vou comprar o meu pacote, porém eu resolvi gravar esse vídeo porque eu vi que muita gente não sabe dessas oportunidades, inclusive recentemente eu conversei com algumas pessoas, ela achou que não era verdade. E sim, é verdade, eu vou comprar. Se eu sair da minha cidade, por exemplo, que está a 200 quilômetros aqui de Ilhéus, que é próximo aqui a mim, se eu for para Ilhéus com o meu próprio carro e eu ficar em um resort 5 diárias e eu ficar com algo inclusivo, ou seja, com comida e bebida à vontade, eu devo pagar por pessoa mais de 2 mil reais. Veja só, aqui a 200 quilômetros da minha cidade, só no resort eu devo pagar cerca de 2 mil reais. E isso para eu ficar 5 diárias com o hotel, com o almoço, com tudo livre. Enquanto se eu viajar para Punta Cana, eu vou pagar uma média de 2 mil reais, isso incluso 5 diárias, passagem de ida e volta e a ida com algo inclusivo. É muito legal, é muito barato e eu acredito que é uma ótima oportunidade, se você não deve perder, é muito bom você viajar pelo nosso país, é muito lindo, inclusive no ano passado eu fui para Maceió, Maragogi, fui também para Aracaju, fui para Salvador também, é muito legal. Mas é legal também a gente conhecer outras línguas, a gente conhecer outras pessoas, outras culturas. Nesse vídeo eu vou te mostrar aqui um pouquinho sobre Punta Cana e Cancun, porque é onde eu estou com dúvida, mas se você ficar ligado, eu vou te mostrar várias ofertas em outros vídeos. Veja só, eu estou aqui no site, lembrando que eu vou deixar links de várias ofertas no site, se você desejar adquirir uma passagem aérea, pesquisar, ou não só passagem aérea, como um pacote de viagem, hotel, mazol inclusive, ou que não tenha o almoço no pacote, mas que tenha 5 diárias, 6 diárias de hotel, hotel, fique à vontade, eu vou deixar na descrição links para você pesquisar. Aqui está Cancun, você já pode observar aqui, é uma praia lindíssima, você vai ter aí 5 diárias, veja só, inclusive por apenas R$ 1.942, vai ter umas taxas sim, vai ter, daqui a pouquinho eu vou te mostrar quanto realmente você vai pagar no total, mas por pessoas com direito a 5 diárias, veja que é 5 diárias, 5 dias, direito a uma pessoa, hospedagem, ao inclusive, passagem aérea R$ 1.942, se você desejar ir para Punta Cana, também 5 diárias, hospedagem, ao inclusive, passagem aérea R$ 1.760, também, daqui a pouquinho, eu vou te mostrar quanto você vai pagar no total com as taxas. Veja, são praias lindas, belíssimas, você pode pesquisar por esses dois nomes, Punta Cana ou Cancun, veja que praia linda, maravilhosa, você pode ir por menos de R$ 2.000, com direito a 5 diárias e ao inclusive. Só pra você conferir, onde fica tanto Cancun quanto Punta Cana, em que país fica, se você desejar ir pra Punta Cana, você vai pra República Dominicana, é praticamente uma ilha, você pode observar aqui, temos aqui o Haiti, República Dominicana e aqui está Punta Cana, uma praia linda, belíssima. Se você desejar ir pra Cancun, aí já fica no México, veja só, aqui está Cancun, outra praia belíssima, você não deve perder essa oportunidade de viajar pra esses países pagando menos do que se você for pra o litoral mais próximo aí da sua cidade. Agora eu vou te mostrar quanto realmente você vai pagar pra você fazer essa viagem incrível. Uma viagem 5 diárias de hotel, o alho inclusive, ou seja, alimento e bebida totalmente já incluso, já nesse pacote e também passagem de avião, ida e volta. Lembrando que, geralmente, pra você sair de São Paulo ou do Rio de Janeiro, é o preço mais barato. Se você vai sair de uma outra capital, às vezes, geralmente, é mais caro. Mas, às vezes, também você encontra com os mesmos preços em uma outra capital. Por exemplo, eu vou clicar aqui em escolher pacote e aqui a gente tem Campo Grande, Rio de Janeiro e São Paulo pelo mesmo preço, como você pode estar conferindo. Se você sair de Florianópolis, você vai pagar quase o mesmo preço, mas um pouquinho mais caro. Se você sair de Curitiba, Salvador ou Goiânia, você vai pagar, realmente, é um pouquinho mais caro. Mas não é tão caro. Por exemplo, eu estou na Bahia. Se eu for, obviamente, se eu for pra Cancun, eu vou preferir sair de Salvador, pois é 350 quilômetros aqui da minha casa. Eu vou pagar 2.101 reais. Se eu ir pra São Paulo, eu tenho que comprar uma passagem de avião ou de Salvador ou de Ilhéus pra São Paulo, aí vai aumentar mais cerca de mil reais na minha viagem. É melhor, obviamente, eu adquirir já de Salvador. Você já está conferindo aqui também preço saindo de outras capitais, tá? Mas, geralmente, o melhor é você sair de Salvador. Ou melhor, sair do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Eu vou clicar aqui novamente, escolher pacote. Veja, eu vou colocar aqui saindo do Rio de Janeiro e vou clicar em Próximo. Veja que o melhor preço é 5 diárias por pessoa. 1.942 reais. Porém, vai ter as taxas. Eu vou clicar aqui em Próximo. Aqui você pode estar alternando a cota, quantas pessoas vai, entre 1 e 10 pessoas. Vou colocar aqui pra você ver. Você pode ir em um grupo de até 10 pessoas. Lembrando que, se você for só você, só uma pessoa, não é vantagem, pois você terá que pagar uma tarifa de 40%, como você está conferindo aqui. Depois, eu vou gravar um outro vídeo especial falando tudo o que você precisa, todos os regulamentos pra você viajar nessa viagem incrível e pagar muito barato. O ideal é ir no mínimo 2 pessoas, por isso eu coloquei aqui 2 pessoas, ficou 3.884 reais. Vou clicar em ir pra pagamento. E aqui está, você tem várias formas de pagamento. Você pode pagar com cartão de crédito, você pode pagar com 2 cartões de crédito, você pode pagar com boleto parcelado, inclusive você pode parcelar entre 36 vezes. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Você pode pagar com Pix ou com Paypal. Lembrando que, se você quiser pagar com boleto, você só pode viajar após ter quitado os seus boletos. Se você desejar pagar com cartão, você pode viajar antes mesmo. Lembrando que, essa viagem aqui também tem questão de prazo. Daqui a pouquinho eu vou te falar sobre prazo, quando você pode viajar, caso você adquira esse pacote com esse valor. Eu vou descer aqui e vou te mostrar o preço que vai ficar. Veja só, se você adquirir 2 cotas, vai ficar no total de 4.660 reais pra você ir em 2 pessoas. Veja que teve aqui as taxas, o imposto que eu te falei, 1.554 reais. Você também teve o desconto, que a gente deixou o link na descrição pra você garantir esse desconto, de 4.660 reais e 62 centavos. O total que você vai pagar é de 4.660 reais e 62 centavos. Você não vai pagar 7 mil, você vai pagar 4.660 reais e 62 centavos. Dividindo isso aqui pra duas pessoas, 4.660 reais, vírgula 62, dividido pra 2, dá um total de 2.330 reais. É quanto você vai pagar pra você ir com tudo incluso, com alimento, com bebida, se você bebe muito ou bebe pouco, não interessa. Você vai ter tudo incluso por 2.330 reais e 31 centavos. Lembrando que isso você tem direito a passagem de avião, ida e volta. Eu fiz aqui uma rápida busca por passagem de avião pra você viajar pra Cancun e também pra Punta Cana. Veja só, pra Cancun, já apagou aqui devido a atualizar, mas deixa aqui carregar, veja só. Já carregou. Se você for viajar pra Cancun, eu coloquei aqui uma data pra o ano que vem, você vai pagar uma média de 3.795 reais apenas de passagem de avião. Apenas as passagens você vai pagar 3.792 reais. O preço mais barato que eu encontrei aqui foi nessa empresa aqui, a Viva, que se eu não me engano é a empresa da Colômbia, 2.008 reais. Vai ter aqui umas taxas pra você adquirir pelo 1, 2, 3 milha. Você vai pagar 2.278 reais apenas pela passagem de avião, sem direito a hotel, sem direito a 5 diárias e também sem direito ao incluso, ou seja, o alimento. Você vai pagar 2.008 reais, ou melhor, 2.278 reais pelo 1, 2, 3 milha e 2.186 reais pelo Max Milha. Então, se você for com esse pacote, você já tem tudo incluso. Observe que eu coloquei aqui pra todos os aeroportos de São Paulo justamente porque tanto São Paulo como Rio de Janeiro é onde tem as taxas mais baratas se você for viajar pelo plano que eu estou indicando e o link está na descrição. Agora eu vou te mostrar os valores pra você ir pra Punta Cana, se você ir com as taxas já incluso. Veja só, o preço sem as taxas é 1.760 reais. Lembrando que esse pacote você tem também direito a 5 diárias de hotel na categoria conforto, passagem aérea e de volta e também você tem direito ao inclusivo, ou seja, alimento, comida e bebida, seja alcoólica ou qualquer outro tipo de bebida, totalmente já incluído nesse pacote. Aqui está o preço sem o imposto, eu vou clicar aqui em pacote, veja que nesse caso também é mais vantajoso você sair do Rio de Janeiro e São Paulo, não tem uma outra opção pra ser mais vantajosa, mas se você sair aqui de Brasília, Porto Alegre, está com preço um pouquinho mais salgado, sim, mas você vai fazer a conta aí se vale a pena você comprar uma outra passagem indo pra São Paulo se você estiver nessas localidades aqui. Eu vou descer aqui pra outra cidade, você pode estar pausando o vídeo e conferindo aqui quanto você vai pagar se você sair dessas outras cidades. No caso, eu vou marcar aqui agora que eu vou sair do Rio de Janeiro, vou clicar em Próximo, o menor preço sempre será pra 5 diárias, eu vou clicar aqui em Próximo, veja que se você for sozinho vai pagar essa taxa de 40%, não recomendo e também não é bom você viajar pra outro país sozinho, você vai colocar no mínimo duas pessoas, você não vai pagar uma taxa adicional, vou clicar aqui em ir para pagamentos. E aqui é aquela mesma forma, você pode pagar com boleto bancário, entre 36 vezes, com dois cartões, do jeito que você quiser. Veja aqui quanto você vai economizar, se você fosse sem essa promoção, sem clicar no link da descrição, você pagaria R$ 6.398. Clicando no link da descrição, você vai ter um super desconto, você vai pagar R$ 4.222,90. Eu vou dividir isso aqui por dois, R$ 4.222,90, dividido por dois, vai dar um total de R$ 2.111. Veja que é uma oportunidade incrível pra você conhecer outros países pagando pouco. Agora eu vou fazer aqui uma cotação em um resort mais próximo aqui da minha cidade, que é Ilhéus, no Canabrava. Lembrando que lá também tem algo inclusive, ou seja, comida e bebida, tudo no mesmo pacote. Eu vou clicar aqui em reservar um quarto e aqui apareceu algumas opções de valores. Eu vou descer, aqui está Canabrava, veja só, eu vou clicar e aqui está o valor. Veja só, se eu for pra Canabrava, eu pegar o meu carro, colocar a gasolina e ir, eu vou pagar por duas noites pra um casal, pra duas pessoas, R$ 2.947,00. Pra duas pessoas, praticamente quase R$ 3.000,00. Lembrando que isso aqui é duas diárias. Se você for pra Punta Cana ou pra Cancun, será cinco diárias, passagem, ida e volta e também, como aqui, UAU, inclusive. Ou seja, faça as contas, veja onde fica mais barato. Agora veja nessa simulação, coloquei aqui pra você ir em março de 2023, não é alta temporada, está custando R$ 9.441,00, pra você ficar cinco noites ou duas pessoas. Veja, faça suas contas aí. Se você quiser ficar cinco noites, também tem outro pacote aqui, R$ 7.868,00, cinco noites pra duas pessoas. Lembrando que você terá que se deslocar, no caso, pra você ir pra Punta Cana ou pra você ir pra Cancun, você vai ter passagem de avião, ida e volta. Então, é muito mais barato você fazer um voo internacional, você conhecer outros países, outras línguas, outras culturas, do que você ir diretamente aí, certamente, pro litoral mais próximo aí da sua cidade. Agora, pessoal, como nem tudo é flores, eu também preciso te falar o que você vai precisar pra você realmente fazer essa viagem. A primeira coisa que você vai precisar é se programar. Essa viagem, com esse valor, não é você já comprar hoje e amanhã. Não, você tem um período que você pode viajar e, geralmente, é um pouquinho lá na frente. Ou seja, comprando esses dois pacotes que eu te mostrei hoje, você só vai poder viajar em 2025. E eu estou gravando esse vídeo no final de 2022, em novembro, pra ser mais preciso, e você só vai poder viajar em 2025. Mais de dois anos, tá? Você precisa pagar primeiro se você adquirir com boleto bancário e você só vai poder viajar em 2025. Você vai se programar cerca de dois anos, dois anos e meio, tá? Outro ponto que é bem importante você saber é que toda documentação é por sua conta. O pessoal do pacote, do Uber, não vai se preocupar com isso. Você terá que se preocupar com suas documentações. Outro ponto é que você vai colocar ali o período que você deseja viajar, entre março e novembro de 2025. O Hotel Urbano vai te dar ali uma opção, você aceita ou não, e você, aceitando, você vai viajar naquele período. É legal sim, mas você precisa ter a disponibilidade de viajar naquele período. Por exemplo, se você desejar ir no dia 15 de maio e não tiver vaga, geralmente a gente coloca ali pro dia 16, 17, então pode interferir um pouquinho. Se você tem as suas férias, vai ser um pouquinho ruim de você programar, não sei se você conversar aí com a sua empresa. Esses são os pontos negativos, mas eu acredito que se você se programar, vale muito a pena você viajar com o Hotel Urbano. Lembrando que o link vai estar na descrição, tanto dessa promoção, que geralmente vai se atualizando e vai entrando outras promoções, com outros preços, quanto de outras promoções. Então gente, esse foi o vídeo, foi um vídeo que realmente ficou bastante longo, mas eu precisava te mostrar alguns detalhes pra você que vai viajar. Eu super recomendo, ótimo preço, ótima oportunidade de você conhecer outros países pagando até mais barato do que o litoral mais próximo da sua cidade. Se você desejar adquirir esse pacote pra Punta Cana, pra Cancun, pra qualquer outro lugar do mundo, sempre vou estar deixando o link na descrição atualizado, você pode escolher. Lembrando que esses preços que eu estou te mostrando aqui, é pra esse momento, não vale pra amanhã, mas sempre tem promoções, muitas promoções boas. O link pra Cancun e pra Punta Cana, também vou estar sempre atualizando, você pode conferir no momento que você for adquirir. Adquirindo, você vai sim estar garantindo aí uma viagem tranquila e também uma viagem incrível. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha e também deixar o seu comentário se você comprou, se você já viajou, se você gostou e também se você não gostou, deixa aí nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.